Eu que pude conviver nos últimos dois anos, um pouco mais, com o Zé Paulo. Obviamente não vou falar aqui de toda a carreira dele, que é brilhante, longa. Vocês já comentaram, muitas pessoas conviveram com ele há mais tempo, mas eu tive uma convivência muito intensa com ele nesse período. A gente fez junto o jornal Gente, da Band. Acho que eu participei, talvez, da última entrevista mais longa do Zé Paulo na TV. Que nós fizemos ainda no domingo passado, na Band News TV. E ele foi um entrevistado, falando sobre o momento atual. Eu via ele muito incomodado com o que acontece no país, enfim. E cuidando muito com a... tentando entender, enfim, o que aconteceu com o país. O que eu posso dizer, do Zé Paulo, é, primeiro, eu acho que ele deixou uma lição como jornalista. E eu vou levar pra sempre alguns ensinamentos dele como jornalista, padrão de jornalismo. Primeiro que eu vejo é o conceito de independência. O Zé Paulo era um jornalista que eu vou sempre tomar como exemplo de pessoa independente. Significa o seguinte, numa mesma entrevista, no mesmo programa, ele podia criticar duramente um governo, seja qual for, mas cinco minutos depois, elogiar uma política, um programa desse mesmo governo. Quer dizer, significa que ele não era um jornalista previsível, no sentido, tem um comunicador, tem que você sempre sabe qual é a posição. Ou seja, você já mais ou menos identifica. O Zé Paulo, ele tinha um compromisso com a informação. Então, quer dizer, você tem que criticar, você critica. Você tem que elogiar, você elogia. E ter opinião sobre isso. Então, isso pra mim é uma lição. Pode ser uma coisa muito simples, mas no dia a dia, muitas vezes, é difícil. Por quê? Porque todos nós temos as nossas preferências, as nossas opiniões. Mas manter essa fidelidade, até uma certa capacidade de afrontar um pouco o fato, de desaciar, de provocar um pouco, também faz parte da missão do jornalismo. Segundo, é surpreender. Aliás, até a mim, né? Muita gente combinava uma pauta. Quando eu entro no programa, o Zé Paulo fazia outra pergunta. Às vezes ficava brabo. Brabo não, mas incomodado. Mas eu via que era o feeling do momento, o feeling do jornal, o feeling da notícia. Então, isso também fica com uma lição, né? Outro ponto que eu chamo de uma certa crueza. Muita gente tava fazendo uma entrevista, tem um convidado ali, que tava meio de compadre, né? Às vezes fica meio... E ele entrava com uma pergunta dura, né? Às vezes, né? Que tava aquele pequeno mal-estar amamentando, que faz parte do jornalismo. Onde você toca na ferida, você põe o dedo na ferida, né? Depois ficava tudo numa boa, quer dizer, fazer isso de maneira impessoal, de maneira que fique bem, mas que seja feita a questão dura, né? E, por último, eu diria assim, o Zé Paulo é muito incomodado com a patrulha, ou seja, ele diz assim, o jornalismo tem que conviver com a opinião, muitas vezes é dura, muitas vezes é contraditória, enfim. Quer dizer, eu acho que esse tempo contemporâneo, onde tudo tem que ser vigiado, não pode dizer isso, não pode falar aquilo, não pode tocar em certos assuntos, né? Eu vou levar pra sempre a ideia de que tem que tocar nos assuntos, tem que perguntar, né? E aqui é um pouco assim, perguntar e manter, é obviamente manter a capacidade do diálogo, né? E por último, eu acho que a lição que eu levo é do bom humor, né? Mesmo cedo de manhã, mesmo com dias difíceis, temas difíceis, você tem aquela quebra, você tem o bom humor, você mantém a ternura das relações humanas, né? Que me fez acordar hoje e receber essa notícia é muito triste, mesmo tendo convido relativamente pouco com ele, né? Já senti ele como uma pessoa referência na minha atividade profissional e no meu dia a dia. Então é um dia muito triste, mas do qual eu espero levar boas lições, tenho certeza que vou levar boas lições sobre o bom jornalismo.